Eu tenho em minhas mãos agora um material precioso que eu quero dar de presente pra você. Sabe o que é? É a revista O Sábado da Criação, um lançamento escrito pelo pastor Frederico Branco e é aqui nesse estudo que você vai compreender, que você vai entender por que o sábado não caiu, por que o sábado não está fora, como muitas pessoas têm aí observado em sua vida. Na verdade, aqui você encontra muitos argumentos mostrando o sábado da criação e também o sábado mesmo depois que Jesus morreu, que ascendeu ao céu. Como é que será que os apóstolos guardavam, observavam, ouviam a questão do sábado como dia de adoração, como dia realmente pra fazer ali a liturgia? Será que eles continuavam guardando o sábado ou já começaram a guardar outro dia da semana? Assunto muito bom, escrito com muitos embasamentos aqui que você vai conseguir entender. Então eu quero que você aproveite esse presente e ligue pra gente ou então mande sua mensagem aqui pelo WhatsApp. Anota agora então o contato pra você pedir a sua. São quase aqui 80 páginas de material, mas dinâmico, gente. Aqui você vai ter pergunta, resposta, vai ter aqui uma provocação. Você que de repente tem dúvida com relação a esse assunto, vai ter todas elas respondidas aqui, com textos bíblicos. Só a Bíblia falando com você. Anota aí, ó. Nosso WhatsApp é 12 982 44 44 49. Ou então nosso número pra ligar é 0 operadora 12 21 27 31 21. Deus quer falar ao seu coração através da sua mente, da sua inteligência, do seu intelecto. E quando você estuda a palavra dele, você pode compreender verdades preciosas que ele tem pra você. Agora, você sabia que esse presente só é possível porque algum anjo da esperança fez uma doação pra que a gente possa enviar essa revista totalmente de graça pra você? Pra que a gente possa produzir esse conteúdo, mandar imprimir, ficar bonitão, assim, colorido, olha, dinâmico? É porque anjos da esperança fazem isso possível com as suas doações. E eu quero convidar você pra se preparar por aí porque a gente vai, na semana que vem, lançar um projeto novo e a gente vai precisar da sua ajuda. Então, nossa gratidão pra começo de conversa e se prepara porque vem projeto novo por aqui na semana que vem e eu quero contar com você. Agora, eu quero contar pra você a receita, os ingredientes da nossa receita de hoje, que é esse bisque de abóbora. Nome chique, né? Receita internacional, gente, aqui no Vida e Saúde, direto da França, mas que vai pro seu fogãozinho. Aí, você tem fogão a lei em casa? Tem? Vai ficar demais isso aqui. Ô, Bedak, chega aqui porque eu já vou anunciar os ingredientes. Tenho certeza que se você tem um pedacinho de terra aí, um quintalzinho, você tem essa abobrinha aqui, ó, essa broba, essa broba, essa abóbora de pescoço. Essa aqui tá pequenininha, mas é uma abóbora caipira, tá? Eu preciso de dois quilos pra fazer essa receita. Essa aqui tá muito fofa. E já vou dar dica, cenoura tá cara, né? Então, se você quiser, a Arlete me deu essa dica hoje. Vamos utilizar mais abóbora, gente. Vamos utilizar mais abóbora. Ó, também tô usando uma colher de sopa de óleo de coco, aí vem cebola, alho, uma cebola, três dentes de alho amassados, uma colher de sopa de gengibre, tô usando o fresco, meia colher de chá de páprica, três xícaras de caldo de legumes, tá? Uma xícara de leite de coco, aí, olha esses ingredientes. Duas colheres de sopa de melado de cana, duas colheres de sopa de suco de limão, cebolinha pra finalizar e meia colher de chá de sal. Seguinte, eu vou descascar essa... A gente tá usando aqui umas fatiazinhas de pão também da Bendito Seja, né? Pra acompanhar a nossa bisque de abóbora. É o seguinte, vou deixar a panela esquentando. Eu vou descascar essa abóbora, lavar, descascar. Você pode, olha, muita gente não usa abóbora porque acha difícil descascar. Dá pra usar a velha e boa faca de todos os dias, mas você pode usar um descascador. Olha aqui, sabe aqui? Tem vários modelos, ó. A Tami pegou esses outros aqui, olha. Então, olha, um descascador de abóbora. Tá vendo que facinho? Você vai usar um pouquinho de pressão e, gente, o assunto tá resolvido. Então, ó, eu descasco, vou partir a abóbora. Dentro dela tem semente, eu só vou demonstrar pra você aqui, ó. Então, nessa parte aqui, nesse pescocinho, não tem tanta semente, ela começa aqui. Eu vou limpar essas sementes. Depois que eu descascar tudo, limpo a semente. Aqui, posso tirar com uma colher. Tem gente que vai assar essa semente, que vai colocar na frigideira com um pouquinho de sal e vai comer, que é uma delícia. E tem gente que vai plantar no quintal também. Eu vou deixar essa semente de lado pra receita. Pico a abóbora em pedaços e posso ou levar pra assar, que vai ficar assim. 45 minutos, ela vai ficar assim. Ela concentra o açúcar dela, então ela fica mais saborosa, tá? Forno a 220 graus. Eu vou deixar por mais ou menos 45 minutos. Ela vai ficar macia. Se você não quer usar o forno, você pode fazer no vapor também. Ela só precisa ficar macia e escorrida. Tá vendo que não tem água aqui, né? Então você cozinha e escorre. Aí, reservo essa abóbora assada e vou refogar a cebola com óleo de coco. Já ia pegar um azeite aqui, mas não, é com óleo de coco, gente. Tem um perfume, essa combinação abóbora e coco. Fica muito boa também em receitas salgadas, como é o nosso caso aqui. Óleo de coco, vem a cebola pra cá. Enquanto refoga, eu já vou colocar aqui uma pitada de sal. Já vai pegando o saborzinho. A abóbora é... A cebola também é adocicada. Não sei se você já parou pra pensar nisso. Não, a cebola é ardida, tero. Não, ela tem... Ela é adocicada. Inclusive, eu uso muito cebola quando eu faço um molho de tomate em casa. Eu gosto de fazer com a cebola refogada, porque quando eu bato no liquidificador, ela equilibra a acidez do molho. Então, às vezes, eu exagero até na cebola. As crianças nem sabem, né? Pra equilibrar a acidez do molho de tomate. Hoje é receita internacional aqui no Vida e Saúde. Receita de bisque de abóbora. E eu quero ver você fazendo por aí. Eu quero ver você fazendo por aí. Então, a Arlete deu a dica, ó. Eu não tinha parado pra pensar nisso. A cenoura aqui no estado de São Paulo tá cara. Tá cara aí no Nordeste? No Norte também tá cara? Tá cara. A gente já foi na feira, foi no mercado. E o aumento tá histórico. Histórico. Então, você pode trocar. Troca a cenoura pela abóbora. A cebola vai ter que ficar até maciazinha aqui. A gente já pode adicionar aqui o alho. E agora a gente vai perfumar isso aqui com gengibre. Essa história de abóbora, coco e gengibre é fatal. Enquanto perfuma isso aqui tudo, eu quero chamar a interação na tela do Vida e Saúde. Além do nosso prato bonitão, tem o seu prato bonito aqui na nossa tela. Ricardo Dias, de Manaus, mandou minha mãe Terezinha Dias fazendo 7-2 hoje. E ela diz que ama a gente, ele diz que ama a gente, né? Manda um beijo pra ela ter o com certeza. Ô dona Terezinha, que Deus abençoe os seus dias. Que idade gostosa. E que você possa continuar abençoando o seu filho e as pessoas com quem a senhora convive, viu? Que Deus te abençoe. Feliz aniversário, celebra, agradece a Deus. E obrigada pela foto aqui, Ricardo. Tem mais? Peraí que eu preciso colocar minhas coisas aqui, ô Marlene. De resenha, de terufa e sorvete de pitaia congelada e banana. Que ficou uma delícia. Menina, essa fruta é linda, né? E esse sorvete seu tá me chamando, tá apetitoso. Parabéns, Marlene. Quem mais? A Eliette, olha isso. Teru, fiz a batata suíça e gostei, viu? Deus abençoe todos vocês. Ela colocou aí uma beterraba, uma couve refogada. Eu amo, batata suíça. A Ale também mandou. Hoje fiz bolo de banana, Teru, receita vida e saúde com cobertura de chocolate e cascas de banana. Ó, eu quero essa receita, Ale. Quero sim, manda aqui no WhatsApp. Gente, vem cá. Coloquei a páprica aqui na minha panela. Vem olhar. Olha aí. Agora eu vou colocar o quê? Abóbora. Vou colocar primeiro um pouquinho do caldo de legumes. E agora eu vou acrescentar as abóboras aqui. Vou colocar os poucos. Para não fazer bagunça, viu, Tami? É, vou colocar os poucos aqui. Deixa eu dar uma... Pegar um pouquinho desse sabor. Do meu caldo na panela. Um caldo agora com gengibre, caldo de legumes, cebola, alho, o óleo de coco. E agora é o seguinte. Se você não tem todos os ingredientes, você vai fazer essa receita adaptando. Os detalhes dão sabor, sutileza para a receita. Vou deixar ferver um pouquinho. Pegando esse sabor. Você aí de casa vai deixar um pouco mais. Porque você vai ter mais tempo do que eu aqui no Vida e Saúde. Eu vou dar uma despedaçada aqui nos pedaços para eles caberem mais aqui na panela e pegarem também mais sabor, tá? Aí, depois que ferver um pouquinho, sei lá, uns três minutinhos, eu vou juntar leite de coco e os temperos ou sabores, suco de limão, melado. É um melado de cana mesmo, gente. E a receita não é doce. Pronto, agora a gente vai transferir essa misturinha para o liquidificador. Ó. Eu vou usar um pouco mais do caldo de legumes. Como que é esse caldo de legumes, Teru? Gente, é ferver, dá para fazer de várias maneiras, mas você vai ferver uma aguinha temperada com um pouco de cebola, um pouco de alho. O original vai alho poró, salsão, um pouquinho de salsão, cenoura. Mas você pode, na verdade, fazer com o que você tiver. Um pouquinho mais de caldo. É bater. Cremoso. Olha aqui. Se você quiser mais líquido, você pode colocar um pouco mais de caldo de legumes. Vai experimentar o salzinho. E já está pronto para servir. O meu ficou cremoso, hein? Posso servir com um fiozinho de leite de coco, mas vou salpicar a salsinha aqui para servir. Ficar bonito. Gente, é tomar quentinho, com uma fatia de pão, do jeito que você gosta. Bedaque, você vai provar. Eu sei que homem normalmente foge de uma sopinha, mas hoje está especial, está internacional, né? Ó, fumegante. Deliciosa. Faltou um pouco de sal na minha. Faltou só um pouquinho, mas ó, o gostinho do limão com esse melado aqui ficou muito interessante, sensacional. Amanhã eu te espero com mais vida e saúde bom desse jeito. Faltou. 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 Obrigado.